Hello cheirosos, bora de vídeo novo e hoje o tema do vídeo são três perfumes que eu escolhi aqui que eu acho que são perfumes assim sensuais, mas que dá pra usar agora no calor, dá pra usar no verão, não vai desandar os três são perfumes muito gostosos assim pra usar nesse clima, também são perfumes bons pra usar em climas amenos mas no verão eles não desandam e tem aquele quezinho sensual, aquele quezinho sabe, que gera uma certa curiosidade ou então que gera aquela vontade de ficar cheirando, três perfumes da Parfum, três inspirações da Parfum teve dois deles aqui que eu recebia recentemente, são novidades, um deles já tem resenha exclusiva dele aí no canal vou deixando pra vocês no box de informações aí, e esses são perfumes assim que eu tenho curtido muito usar perfumes que eu me identifiquei bastante, um deles aqui eu achei que veio assim uma inspiração 100% parecida não consigo sentir uma nuance de diferença nele, até comentei isso lá no meu Instagram aliás, quem não me segue lá no Instagram, vai lá, vou botar esse Pimentel oficial, vai lá me seguir que por lá falamos todos os dias de perfume e aí teve gente que já tinha conhecido ele e falou, nossa, realmente, você tem razão esse eu já conheço, ele tá realmente muito fiel vou começar por ele, né, pra matar a curiosidade, aí tô falando do Tio Sexy, tá? os frascos da Parfum vem assim, ó, esse aqui é o frasco de 50ml acho frascos assim, gente, super minimalistas, né? frascos que servem tanto aí pro público masculino quanto pro público feminino, tanto faz curto bastante, as tampas tem, elas são bem fortes, seguram bem, ó, você consegue pegar pela tampa o perfume, tá? e aqui os borrifadores deles também me agradam bastante, ó, são borrifadores assim bem fininhos e esse Tio Sexy, gente, ele tá muito, muito redondinho, sabe? eu cheguei a fazer algumas comparações dele com a amostra do Tio Antio Sexy que eu tenho aqui já tive o frasco do Tio Antio Sexy, hoje não tenho mais, acabei desapegando hoje eu tenho uma amostra aqui, e realmente ele tá muito idêntico assim, tá, gente? é um perfume que tem uma pimenta rosa bem aparecida é um perfume que realmente rende elogios, deixa rastro um estilo de perfume que dá pra usar no calor tranquilamente mesmo com a pimentinha que ele tem aqui, é uma pimentinha refrescante, digamos assim, tá? não é uma pimenta que fica abafando o nariz, não o Tio Antio Sexy também é assim é, conforme vai passando ali as horas, é um perfume que às vezes ele dá uma certa esquentadinha eu acho que é por isso que ele vem aí, desse quesito sensual, né? mas o frescor da pimenta permanece até o final então ele se comporta muito bem em épocas de pimenta ele é considerado um oriental floral, então ele tem a saída da pimenta rosa ele também tem nota de baunilha, tem nota de algodão doce de fundo ele também tem almíscar, tem gardena, então ele tem uma composição floral branca também tem rosa, tá? mas o que eu mais sinto nessa fragrância aqui é a pimenta rosa dele e um lado levemente floral de fundo um perfume viciante, que fica deixando aquela coisa de mistério assim no ar que normalmente atrai elogios sim esse daqui da Parfait, essa inspiração da Parfait, ela tá realmente muito idêntica ele tem uma saída que já chama atenção, deixa um rastro bem bacana e a fixação desse perfume na minha pele chegou às suas oito horas tranquilamente normalmente os perfumes que levam pimenta com uma composição aparecida dessa pimenta costumam ter uma boa fixação o ardidinho da pimenta costuma dar uma boa grudada realmente na pele você fica sentindo ali aquela especiaria por bastante tempo e é isso que acontece aqui, tá? que deixa rastro, que chama atenção e que tem esse lado sensual assim pra poder usar principalmente nessa época mais quente, tá? então o primeiro escolhido é o Tio Sex, inspirado no Tio Antio Sex o próximo é o que tem em resenha recente aí pra vocês que é o Cherry Bee, que já tem uma proposta completamente diferente do Tio Sex, tá? esse daqui é inspirado num perfume exclusivo de Tom Ford, que é o Lost Cherry um perfume bem caro, né? um perfume mais difícil de encontrar também pra testar e aqui o custo-benefício dele veio maravilhoso, tá gente? e aí me perguntaram bastante sobre esse tipo de cereja que tem aqui a nota de cereja, ela é sintética não existe fazer perfume de cereja natural, tá? pelo menos assim, pelas pesquisas que eu fiz todas as notas de cereja que são usadas na perfumaria são sintéticas porém, você não sente nada sintético nessa construção que tá aqui isso vai pela qualidade do ingrediente, tá? então o cheirinho que tem aqui não é de cereja em calda pelo contrário, é da cereja fruta é uma cereja fresquinha, com um certo verdinho de fundo depois ele ganha nota de amêndoa que muita gente comentou comigo que tem um pouco de receio da amêndoa mas a amêndoa que tá aqui, como eu comentei com vocês lá na resenha é uma amêndoa muito confortável, que lembra o olhozinho de bebê, sabe? então ele tá um perfume realmente muito gostoso pra usar nessa época de calor perfume de ano inteiro, mas um perfume que também é considerado sensual essa cereja com essa amêndoa fica gerando um certo vício de você querer ficar cheirando e de você querer descobrir o que tem ali naquele perfume porque é uma mistura diferente, né? não são notas que a gente tá acostumado a sentir por aí, sabe? então é uma cereja fresca, com um certo licorzinho de fundo também que adoça ele muito pouco, pelo menos na minha pele ele ficou pouquíssimo doce e o que permanece bastante aqui é aquele confortozinho da amêndoa misturado com a cereja, tá? então super recomendo pra vocês, acho ele um perfume super sedutor e pra usar agora no calor ele não desanda nada por causa desse frescor que eu falei pra vocês então versátil, também dia a dia e diferente, tá? não é aquele perfume que em cada esquina você vai sentir, ele é um perfume diferente e o último, não menos importante, é um clássico sensual, né? esse daqui é o C, que é inspirado no C de Giorgio Armani e gente, esse daqui dos três, assim, é o que eu mais tô usando porque eu realmente me apaixonei por essa versão da parfum, tá? olha só como ele já desceu esse daqui é o frasco de 50ml também e gente, esse perfume aqui, por que eu me apaixonei tanto por ele, né? o C, especificamente de Giorgio Armani hoje o que eu tenho aqui é o C Passione e o C Rose Signature o C, ou de parfum, eu não tenho comigo aqui por quê? Eu tenho uma mini, na verdade, dele, tá? eu tenho uma miniatura dele eu sempre achei aquele perfume com um docinho extra, sabe? que não era o meu preferido, assim, por causa do docinho extra dele mas esse daqui da parfum, gente, assim, claro que ele tá muito parecido com o C quem tem o perfume C, sentir esse daqui, vai sentir semelhança quem conhece o C e sentir esse cheirinho em alguém vai lembrar do C de Giorgio Armani mas ele tá levemente menos doce então eu acho que ele atingiu ali o patamar que eu adoraria sentir no C então ele tá muito gostoso, aveludado, confortável um perfume que dá vontade de usar toda hora perfume que chama muita atenção os homens costumam gostar muito desse tipo de construção aqui por isso ele é, sim, um perfume bem sensual e por ele tá com esse levemente menos doce que eu tô comentando com vocês ele não tá desandando nada no calor a gente tá, né, em pleno verão aqui no nosso Brasil, aqui em São Paulo e, assim, eu tenho usado ele até de dia no calor e, gente, é sério, dá vontade de ficar cheirando toda hora, tá? esse aqui já é considerado um floral frutado gourmet então ele tem pra liné, ele tem aquela saída da groselha, né do cassis e da groselha, que é a estrela de si a linha toda si tem o cassis e groselha lá como estrela depois ele tem baunilha, ele tem vetiver também que traz uma nuance levemente amadeiradinha de fundo pra ele tem fava tonka, tem íris, tem pera também apesar de ter íris, ele não fica nada talcado na minha pele enfim, gente, pra mim tem sido, assim, uma grata surpresa realmente esse perfume aqui da Parfum tenho curtido demais ele e ele vai nessa linha do sensual principalmente aí você que quer usar um perfume levemente adocicado pra seduzir mas que não vai desandar no calor vai curtir muito essa inspiração aqui da Parfum, ok? então é isso, galera essas foram as minhas três escolhas aí de perfumes sensuais pro calor da Parfum espero muito que vocês tenham curtido aí esse vídeo vou deixando o link da Parfum no box de informações tem um pão de desconto lá também que é o Thaís, que dá 10% de desconto quem já conhece aí as fragrâncias, quem já testou não deixa de comentar aí pra mim que eu vou adorar saber beijo pra vocês quem curtir não deixa de dar aquele like até os próximos tchau, tchau